Estamos no ar com mais um Fala Inscrito, aquele bom e velho quadro do sexto round em que vocês escolhem o tema da minha resenha. E hoje o assunto é frustração, aqueles lutadores que prometiam mundos e fundos, mas simplesmente não aconteceram. Sem muita enrolação, vamos direto à pergunta. Fala Renato, meu nome é Aldair, sou daqui do interior de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta. Na sua opinião, qual foi o lutador que havia muita expectativa quando chegou na UFC e que acabou se tornando um grande fracasso? Grande abraço, tamo junto. Aldair, brigadão pela participação e pelo ótimo tema. Como você perguntou a maior frustração do UFC, o meu filtro será o seguinte. Caras que, na época, poderiam ser os melhores do mundo em suas categorias de peso. Havia essa discussão viva. Por exemplo, hoje, Patrício Pitbull, campeão peso-pena do Bellator contra Alexander Volkanovski, campeão peso-pena do UFC. É um duelo interessantíssimo, sem um grande favorito. A debate e o melhor do mundo pode muito bem ser o brasileiro. Se o Patrício fechasse hoje com o Dana White, ele chegaria com um Tyrell Shot, ou muito perto disso, porque é a estima por ele, duplo campeão do Bellator. Então é esse tipo de situação que vou levar em conta. Caras que chegariam pra fazer a diferença e não fizeram. Um caso que de cara já vou tirar do caminho é o do Ben Askren, e vou explicar por quê. Sim, ele chegou invicto no MMA como ex-campeão do Bellator e do UFC, e foi patrolado por Jorge Mais Vidal e Demi Maia. Mas Askren, quando chegou, já tinha passado do seu auge, já estava com 34 pra 35 anos e estava parado a dois. Não acho que ele chegou no UFC pra ser campeão, como um dos melhores meio-médios do mundo, né? E sim pra fazer uma grana, se testar, contar como foi, mais pela experiência. O ponto do Askren ir pro UFC foi em 2013, quando ele tinha de 27 pra 28 anos, e tinha passado pelo Douglas Lima e pelo Koreskov. Naquela época, sim, ele seria um teste interessantíssimo para o Jorge Sampierre, que dominava as suas lutas via wrestling. Mas aí ele pediu uma grana que o Dana White não topou pagar, o pessoal de Singapura topou, e as coisas aconteceram assim. No ruim, no ruim, ele ainda bateu um ex-campeão do mundo no UFC, o Rob Lawler. Outro que pra mim foi uma decepção, mas não foi das maiores, porque já vinha dando sinais de queda, foi o Takanori Gomi. O menino bola de fogo era um trator no Pride, poder de nocaute, campeão incontestável dos leves, 13 vitórias, uma derrota e um no contest em 15 lutas. Mas na continuação, no Sengoku, já parou no Goliave e no Kitaoka. No UFC, então, foi tirado pra Pangaré. Foram 9 derrotas em 14 lutas. A que mais marcou pra mim foi contra o Nate Diaz. Parecia um mismatch, como se eles não pertencessem à mesma classe. O irmão mais velho, Nick, teve dificuldades contra ele no Pride, apanhou bastante, levou o knockdown, mas o Nate não, nem tomou conhecimento, nem suou. Aí chegamos no Hector Lombard, bracinho de tiranossauro, que em 2011, acreditem se quiser, era visto como cara pra bater o Anderson Silva. Era campeão dos médios do Belator, 6 vitórias em 6 lutas e 5 por nocaute. Mas nem passou perto, né? Na estreia, já foi frustrado pelo bárbaro Tim Bolt. E no total, até a saída, foram 8 derrotas em 12 lutas. Tem também o glorioso Will Brooks, campeão incontestável dos leves no Belator, o cara que atravessou duas vezes Michael Chandler. E entendam bem, na época, o Chandler era o maior lutador da história do Belator. Brooks saiu de lá com 9 vitórias em 10 lutas e a derrota pro Saad Awad foi vingada com juros e correção monetária. Mas no UFC, meus amigos, só venceu a estreia contra o veteraníssimo Ross Pearson numa atuação apagadíssima e olhe lá. E depois foi um cacete atrás do outro, nocauteado pelo Alex Cowboy, finalizado pelo Charles Dubronks e o mais impressionante, finalizado também pelo ex-peso pena Nicky Lance. Simplesmente não aconteceu e saiu pela porta dos fundos. Sei que tem muito fã por aí, mas também não posso deixar de falar sobre ele, Mirko Filipovic. Na época, Krokop só não era considerado o melhor peso pesado do mundo por causa do russo Fedor Emelianenko. Mas Fedor não fechou com o UFC e lembro muito bem que na época havia uma certeza absoluta que o Krokop e o Minotauro dominariam a categoria. O Minota pelo menos aconteceu, né? Foi campeão interino finalizando o Team Silvia. Mas o croata, que nas primeiras lutas eu sentia até pena dos seus adversários, flopou legal. No total foram 6 derrotas em 11 lutas, o bichão nem passou perto do cinturão e ainda foi nocauteado por grapplers, como Frank Mir, Brandon Schaub e Gabriel Gonzaga, o Napão. Mas em primeiro lugar nessa lista eu colocaria El Ninho Gilbert Melendez, que em 2012 era amplamente considerado o melhor peso leve do mundo. Era campeão incontestável do Strikeforce e por lá passou por Shinya Ok, Jorge Masvidal, Josh Thompson e companhia. Ele pisou no UFC estando 21-2 no MMA e detalhe, foi o campeão inaugural do WSC. Por onde passou teve sucesso, incluindo o Shotô japonês e Pride. Tanto que a sua estreia já foi numa disputa pelo cinturão, contra o Ben Henderson. Ele perdeu, né? Depois fez aquela luta doida, franca, com o Diego Sanches, que seria a sua única vitória no Ultimate. Aí renovou o contrato por uma grana altíssima, né? A empresa não queria perdê-lo. E foi exatamente aí que a relação do Nate Dias com o Dana White começou a azedar. Porque o Melendez, um dos seus principais companheiros de treino, tava rico e ele que disputou o cinturão com o Ben Henderson na rodada seguinte, tava ganhando trocados. A moral do cara era tanta que na sequência, depois do Sanches, ele ainda foi escalado como treinador do reality show The Ultimate Fighter, com o Anthony Petsch, sendo outro treinador, com direito a title shot no final do programa. Perdeu essa as quatro seguintes em duas categorias de peso diferentes e ainda caiu no exame ad-doping. Hoje ele tá com 38 anos na luta desde junho do ano passado, mas já tá sem contrato com o UFC. Foi dispensado. Faz alguns trabalhos também como comentarista pra ESPN americana. Melendez não confirmou oficialmente a aposentadoria e até surgiram alguns boatos que ele poderia voltar a trabalhar com o Scott Coker, né? O patrão dos tempos de Strike Force, que hoje em dia é o presidente do Bellator. Mas o ponto aqui do vídeo é que, pelo que ele prometia, a passagem pelo UFC do Melendez foi simplesmente trágica. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Espero ter respondido a pergunta de forma satisfatória. Quem quiser participar do Fala Inscrito, como o Aldair, é só mandar um vídeo pra esse número de WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo. Caprichem na pergunta. Boas perguntas são selecionadas sim, né? Vídeos de até 30 segundos sempre na horizontal, na vertical não rola. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.